o lm 08 eu botei uma aquela sopa da lt 09 que eu não gostei do cheiro das roupas eu coloquei ela no nível médio ali no ar mas eu não vou deixar ela fazer o ar inteiro é uma outra placa ela parece ser bem ampla sem água e sem roupa essa parecia mesmo porque vamos ver ela com turbo vamos ver 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 eu vou tacar ela no nível alto e vou pôr essa colcha vamos ver tem uma aqui vou ver se ela tá fedendo não não vou lavar ela não porque ela não tá fedendo acho que é só questão de pôr dá pra tomar um ar e eu já volto vou tentar regular o nível de água dela vou passar ela mas depois eu tento vou repassar ela ali pro médio vamos ver 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 aí ontem eu tava assistindo os vídeos da LM08 aí eu tava assistindo a do Pedro Lopes tô lembrando daquele vídeo lá que ele tava lavando roupa branca da LM08 lotada de roupa né tchau o 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 Vamos lá. Eu tava tentando, eu tentei girar esse agitador aqui, mas eu não consegui. Eu ia colocar aquele de... Só gira pra um lado. Eu ia colocar aquele de... 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 Vamos lá. Ah, estou dando risada mesmo. Ela está com uma pequena folga. Não sei se dá para perceber. Enfim, vou deixar ela lavar. A água já está um pouco suja. É isso, gente. E tchau.